Olá pessoal, hoje gravando mais um vídeo aqui para o canal do Danielinho, hoje eu vou ensinar uma receitinha para vocês do tempo que eu não era nem transplantado ainda, que a primeira recomendação dos nutricionistas, dos nefrologistas é que você use muitas coisas naturais, não muita coisa industrializada, porque coisa industrializada interfere muito no organismo do corpo da gente, não que a gente não use, que a gente não precise, que a gente não goste mas quanto menos melhor, e evitar muitos temperos prontos, bebidas alcoólicas, refrigerantes, suco pronto então o ideal da gente, quando a gente tem um problema renal, como é tudo líquido e tudo passa por líquido e sangue é tudo natural, e hoje o que eu vou ensinar para vocês, muita gente usa muito temperos prontos e os médicos não aconselham isso, porque o tempero pronto o que ele tem, concentração de sódio muito conservante, muito conservante para manter o produto bonito, certo, e as vezes o produto que você quer nem tem tanto, então o que eu vou ensinar, ó, alho, certo, aqui, comprei meio quilo de alho, né, ele de boveado, né, tá um pouquinho mais em conta, aqui tem 500 gramas de alho, eu cortei ele todo, limpei, tirei a casquinha alguns já estavam até querendo brotar o brotinho dele, se plantar esse aqui, nasce um pé de alho acho que 4 meses, acho que de 4 a 6 meses, você vai ter uma cabeça de alho plantando esse aqui e então, aí o que vocês aconselham, você vai fazer a tua receita, entendeu, com alho pronto, tempero pronto, seu pra isso, pra isso nós vamos precisar, de um liquidificador, certo, não aproxima a caneca, assim, ó, fica escuro, ou eu mesmo, querendo fica meio outro, mas tá bem, ó, meio que o de alho pra mim, aqui, o de alho, pode pôr umas 200 ml de óleo, certo, vai ajudar a bater ele, e não vai, o óleo ajuda a conservar e agora o grande vilão parece tanto de alho, esse tanto de óleo vou colocar uma colher de sal, certo, não só uma colher de sopa, mas daquelas pequenas podem fazer um arroz, temperar um feijão, temperar uma carne, um peixe, uma salada, tem gente que gosta de colocar alho na salada, um refogado, qualquer tipo de refogado, ali você vai colocar o óleo ou o azeite que você quiser refogar, não sei como que é, alguém prefere, aqui no caso já tá aí no óleo, se quiser substituir por azeite, pode também, no caso do óleo eu como eu não tenho azeite, né, então eu prefiro mais sem óleo, sem gordura, essas coisas teve um que eu fiz com gordura também, de porco, certo, você derrete ela no ponto de óleo e coloca no liquidificador junto com o alho, pra bater agora vamos bater aqui, e vou dar um pause, e já volto, vou mostrar com a receita como que ficou ele é ruim pra bater, porque das vezes ele bate muito, e ele fica girando em pau, passado assim um tempo, né, uns 10 minutos batendo, porque tem que ir batendo e mexendo, você vai ter essa consistência aqui ó, é um creme ó, um creme de alho, aí que que você vai fazer, pegar um potinho que tem em casa, né, geralmente alguém conhece esse potinho, né, que tem em casa, e colocar ele pra gelar, põe na geladeira, guarda na geladeira com uma tampa, porque o negócio fica forte, pra não pegar cheiro no geladeira, e tá pronta a sua receita ainda, temperinho de alho, ó, o potinho de meio quilo, vai render um pouquinho mais, só põe uma etiqueta, entendeu, explicando que é água, porque senão alguém vai pensar que é doce de meite, ou manteiga, ó, como ficou, certo, aí eu vou, ó, ver se cabe mais aqui, aí depois eu termino de colocar, então gente, foi isso que eu passei pra vocês hoje, né, espero que vocês gostem da receita, né, e curtam o canal, comentam, compartilham, inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para todos os vídeos, certo, e fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tá, Muito obrigada.